Cantar com um rapaz é bom, mas com uma rapariga assim... Boa noite! Vamos lá ver o que é que vai sair daqui então. Siga! Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Que cenário maravilhoso Que cenário maravilhoso Estamos todos reunidos Neste momento honroso Deixo um beijinho a quem veio Hoje aos cantas, oh lindoso Deste lado tenho o Gonçalo Deste lado tenho o Gonçalo Que é quase meu vizinho Que é quase meu vizinho Como estás, oh companheiro Também te deixo um beijinho E deixo um abraço a todos Vou saúdo com carinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Eu hoje canto de galo Eu já cantei à tarde A cantar sou um regalo Mas vou deixar um abraço É aqui deste amigo Gonçalo Boa noite, minha amiga A água corre no rio Quando eu cheguei a linduoso Eu estava cheio de frio Mas agora já aquecei Boa noite, cantabeira Eu estou cheio de calor Só em estar à tua beira Eu sou muito treteira E eu sou muito treteira Cantigras não me baralho Deixa-te estar Gonçalo Com cantigras não me baralho Hoje tinha que me calhar Ao meu lado este espantalho Diz que tem calor à minha beira E eu com frio do caraço Diz que já cantaste à tarde Diz que já cantaste à tarde Olha que linda brincadeira Agora cantas outra vez Olha que linda brincadeira Vais hoje cantar a segunda A mais amarte a cantadeira E pode ser que quando sairmos daqui Que ainda dês a terceira Ainda não dei a primeira Ainda não dei a primeira Sou cidadão português Mas se estás à minha beira Mas se estás à minha beira Eu dou duas e dou três Eu dou duas e dou três De cantar eu não me farto E eu estou cheio de calor Até vou tirar o casaco Até vou tirar o casaco Que eu sou marca judeu E para ficarmos iguais Olha vais tirar como eu Ai baila-te Deus do céu Ai baila-te Deus do céu Cantigas que estão na moda Ai que moço corajoso Cantigas que estão na moda Olha eu não tiro o casaco Para tu fazeres uma moda Se te chegares muito para mim Ainda tiro a roupa toda Depois davas a quarta e a quinta Depois davas a quarta e a quinta Aqui com esta senhora E é que ia ser bonito Aqui com esta senhora Chega-te mais perto Gonçalo E o que é que eu faço agora Se lhe dou a sexta ou a sétima Até bota a língua de fora E chegou a minha hora E chegou a minha hora Ainda sou um rapaz novo Chegaste-te para a minha beira E eu até me mijei todo E eu até me mijei todo Que a cantar sou teu amigo Chega-te para a minha beira Que eu vou apertar contigo E eu vou apertar contigo Que eu não sou nenhum canalha Pode ser em cima de um palco Ou ali em cima de um fardo de palha Se a memória não me falha Se a memória não me falha O que disseste a esta gente Que te mijaste todo O que disseste a esta gente Olha vai comprar umas fraldas Faz-te um homem decente Tinha que me cairar um povoense Ainda para mais em continente Anda para a frente Gonçalo Anda para a frente Gonçalo Que eu gosto do teu cantar Eu gosto do teu cantar Vê-se que tens muita arte Pelo jeito de falar Mas estás em continente Havias de te cuidar Que ainda só tens vinte e poucos anos Não queiras ir já para o lar Não vos quero enganar Não vos quero enganar Não sou rapaz de enganos Olha estás enganada Só tenho dezenove anos Só tenho dezenove anos E ainda uma boa idade Se viestes cantar comigo É porque tenho qualidade E hoje vai ser o dia Que me tiras a virgindade O moço disto nada sabe O moço disto nada sabe Coitado és um infeliz Vou-te tirar a virgindade Coitado és um infeliz Sois testemunhas que não disse nada Mas é o Gonçalo quem o diz Só lhe tiro a virgindade Dos ouvidos ou do nariz De resto não há nada para tirar De resto não há nada para tirar Mas ao moço eu venho em paz Mas ao moço eu venho em paz Já havia ali um colega teu Pelos vistos é bom rapaz Que já se alistou hoje à noite Olha que até é capaz Para te tirar a virgindade Olha do buraco de trás E eu até rezo a sombras Olha o que eu te vou dizer Olha o que eu te vou dizer Olha o que eu já cantei Olha que eu estava a brincar Olha que eu já brinquei Nunca irás levar no cu Olha as mocadas que eu já dei É verdade bem falei É verdade bem falei Vim cantar a desgarrada Mas no buraco de trás Minha amiga não entra nada Minha amiga não entra nada Digo isto minha gente Só entra o teu bebinho Para levantar o macaco à frente Este moço está de mente Este moço está de mente Conheço esses ofícios Mas vai com calma Gonçalo Conheço esses ofícios Mas não hei de meter o dedo Olha nos teus orifícios Nem hei de levar em lado nenhum Que eu cá não tenho os teus vícios Mas olha lá Gonçalinho Mas olha lá Gonçalinho Tu treta tens muito pouca Olha se é para levar em algum lado Tu treta tens muito pouca Vieste-te meter com uma moça Que é meia tolinha e meio louca Aqui se levares em algum lado Gonçalo só se for na boca Tu não me levas de lorpa Tu não me levas de lorpa Olha o que eu te vou dizer Podes me dar um beijinho Que é só para aquecer Que é só para aquecer O cantar é minha arte E é seguir ao beijinho Minha amiga venha a outra parte Minha amiga venha a outra parte Não vos quero enganar É verdade minha gente E vos e desacreditar Com esta linda cantadeira A primeira vez que estou a cantar Ela é de Vila de Coante Vou meter a lenha na brasa Sou da pova de Barzinho Sempre podes vir à minha casa Eu se ando a arrastar a asa Eu se ando a arrastar a asa Oh moço, perdes o tino Se é para te dar beijinhos Oh moço, perdes o tino Vamos os dois até à pova Oh moço, tu põe-te fino E depois dou-te umas palmadinhas Para adormecer o menino Este é quase que meu vizinho Este quase que é meu vizinho Canta bem a desgarrada Mas tem um problema muito grande Canta bem a desgarrada Mas vê uma moça bonita É só conversa fiada É com os mós políticos que prometem E no fim nunca fazem nada Por isso, oh meu amigo Antes que eu daqui saia Não penses que eu sou como as outras Que eu sou uma catraia Se te levo até à pova Tu vais andar na gandaia E juro-te, oh Gonçalinho Que te espete os cordos na praia Não gosto dessa gandaia Não gosto dessa gandaia Digo isto de repente Ela diz que não faço nada Digo isto de repente Se te puseres a jeitinho Ainda faço à vossa frente Ainda faço à vossa frente Milagrosa, santa, justa E eu vou para cima de ti Que a tua voz não me assusta E não vai faltar aqui gente Que faça gaiolas à nossa custa Nas cantigas sou muito justa Nas cantigas sou muito justa Vê lá bem o que cantaste Vê lá bem o que cantaste Mas com essas tuas tretinhas Olha que a mim não me assustaste Não te venhas meter comigo Que tu ainda nem desmamaste Olha que és tão pequenino Mas eu passo já a explicar Se tu quiseres vir comigo Olha se quiseres tentar Tenho aqui duas coisinhas Para tu ir-se desmamar Mas se por acaso não der Mas se por acaso não der Alto lá e para aí Tenho outra solução Alto lá e para aí Se eu não tiver leite Gonçalo Se não tiver nada aqui Mudamos de posição Passo a mamar eu em ti Ai agora o que eu ouvi Ai agora o que eu ouvi Isto foi uma alegria E eu hoje ouvi tanta coisa Não sou rapaz de mania Mas o que dissestes agora Marta era o que eu queria Marta era o que eu queria Já chegou a minha hora Obrigado oh Martinha E adeus que me vou embora Vou embora minha gente Devagar e bem certinho Um abraço para o canário Outro povo alto é só o Martinha Vou embora cantadeira Que para ti fui um amigo Deixo um abraço para todos Este mundo anda partido E a ti deixo-te um beijinho Num sítio que eu não digo Este moço é um perigo Este moço é um perigo Sempre a cometer deslize Está na hora de ir embora Sempre a cometer deslize Tenho um cabelo engraçado Parece que fez uma mise Por favor vais-te um beijinho Por favor vais-me prometer Que não há mais tripetize Adeus, adeus, vou andando Adeus, adeus, vou andando No compasso da canção Estiveste tão bem Gonçalo No compasso da canção Pelo que eu percebi Termina a cantiga na minha mão Fizeste muito bem em pedir Palmas para a organização Eu deste lado também peço Porque sou uma boa menina E tenho boa educação Educação que é uma coisa fina Palmas para os homens das cordas E para os homens da concertina Para todos quantos cá estão Para todos quantos cá estão Olha o meu muito obrigado Está na hora de ir embora Ai o meu muito obrigado Deixo-lhe coração E um abraço apertado Acabou Obrigada a todos Boa noite E até à próxima Marta Sevedo e Gonçalo